Olá seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Seja Grato Sim e vamos dando continuidade ao nosso devocional da semana Peça e Será Atendido para quem ainda não me conhece, eu sou a Gaia, sou terapeuta de expansão da consciência, sou mentora de mentalidade e eu estou aqui para te ajudar a expandir cada vez mais a sua consciência para que você se reconecte com a sua centelha divina e se você ainda não está inscrito aqui no canal, já te convido para que você se inscreva e ative o sininho para que você possa receber as notificações de vídeos novos e já aproveita, deixa um like nesse vídeo e no final, deixa o seu comentário porque isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Gente, e para quem quiser ver os devocionais anteriores, vou deixar na descrição desse vídeo os links das playlists para que você possa acessar e assistir quando quiser, ok? E o nosso devocional de hoje, sexta-feira, é Pedindo segundo a vontade de Deus O versículo que eu irei ler para vocês, você encontra no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14 Gente, isso daqui é uma promessa de Deus em nossas vidas E essa semana eu já fiz um devocional parecido com esse Mas como o devocional da semana é peça e será atendido Então eu vou trazer alguns versículos que realmente conversem entre si E a oração é realmente mais eficaz quando ela está alinhada com a vontade de Deus E neste versículo, nós somos encorajados a ter confiança ao nos aproximarmos de Deus através da oração Sabendo que Ele nos ouve quando pedimos segundo a sua vontade Essa confiança não é baseada em nossos próprios méritos Mas sim baseada na fidelidade e bondade de Deus Para orar segundo a vontade de Deus, é essencial conhecer o seu caráter e os seus propósitos Que são revelados na Bíblia Quando nossas orações refletem o coração de Deus Podemos ter certeza que Ele nos ouvirá e nos responderá Entender isso muda completamente a nossa perspectiva sobre a oração Em vez de vê-la como um meio de obter o que queremos Começamos ver a oração como um meio de alinhar os nossos corações com o coração de Deus A oração não deve ser uma lista de pedidos Mas sim um diálogo contínuo e constante com o nosso Pai Celestial Então hoje, faça um esforço consciente para buscar a vontade de Deus em suas orações Passe um tempo lendo a Bíblia, meditando nas Escrituras para entender melhor o coração de Deus E antes de apresentar os seus pedidos a Ele Peça ao Espírito Santo para guiá-lo e alinhar os seus desejos com os desejos e propósitos de Deus Faça um inventário de seus pedidos de oração e veja se eles refletem os valores e propósitos de Deus E ajuste suas orações conforme necessário Buscando sempre glorificar a Deus a cumprir os seus planos em sua vida Agora feche seus olhos e vamos para a nossa oração Senhor Deus, obrigada pela confiança por ter ao me aproximar de Ti em oração Ajuda-me a buscar e a entender a Tua vontade para a minha vida e para o mundo ao meu redor Alinha os meus desejos e pedidos com o Teu coração e com os Teus propósitos Que minhas orações reflitam Tua vontade para que eu possa orar com confiança e ver as Tuas respostas Agradeço-te por ouvir as minhas orações e por agir em meu favor de acordo com a Tua perfeita vontade Está feito, está feito, está feito e assim é Gente, finalizo por aqui Beijos no coração de vocês e até o nosso próximo encontro